Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o presidente da Associação de Fortaleza, McFly, detona DJ Ives e fala que ele acabou o forró. Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Lembrando de vocês que esse é um canal de entretenimento, onde eu falo polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu posto aqui. Pois é, a treta entre a galera do forró e a galera do piseiro está de volta. Como vocês sabem, alguns tempos atrás rolou uma grande treta entre a galera do teclado e a galera da banda completa, onde o presidente da Associação de Fortaleza, Jorge McFly, lá atrás, estava falando inúmeras coisas. E dessa vez, ele voltou de novo a falar inúmeras coisas. Recentemente, ele usou suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram, para falar sobre DJ Ives. Onde, em poucas palavras, ele acabou falando que DJ Ives está acabando o forró, ou praticamente, ele usou falando que DJ Ives acabou o forró. Esse caso está repercutindo bastante. Eu fiz um post aqui na comunidade, várias pessoas comentaram. E assim, rapaziada, essa treta está muito grande. Mas, enfim, eu vou mostrar o vídeo que McFly deixou lá nos seus stories e o post para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Aí, eu chamo de avião e disse que era do Helo Laguinho. Nós já procurei nessas sincopédias. Nunca fui dele essa frase. Os caras, quando estão errados, eles buscam um artifício. Isso daí, burla aqui. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, na moral mesmo. Nunca foi forró. E vocês estão farrendo, não é forró, não. Vou falar uma coisa aqui que é pesada. Grava aí, grava aí. Luiz Gonzaga criou. Emanuel do Gugel renovou. DJ Ives acabou. E aqui eu vou ler alguns dos comentários que as pessoas... E eu vou ler aqui para vocês alguns comentários que alguns seguidores aqui do canal comentou no post que eu fiz aqui no YouTube. Heitor Silva falou assim... Pura verdade. DJ Ives não trouxe nada. Ele só tirou o que tinha. Acabou com a qualidade do forró atual. O teclado sempre existiu em todas as bandas. E nos bazinhos sempre teve o músico batalhador e honesto. DJ Ives é um produtor industrial. Faz muita grana gastando um pouco. Por isso que ele quis dizer aqui que DJ Ives é um produtor industrial. E que faz muita grana gastando um pouco somente o teclado. Teve muita gente que foi a favor de DJ Ives. Teve muita gente que foi contra também. Por exemplo, Leonardo Vieira comentou assim... É o que aconteceu com quem tocava a zabumba triângulo quando Emanuel Gugel começou a cantar forró eletrônico. Eu acho que isso porque o McFly não se recusou a tocar no aviões e não lutou para as bandas voltarem a tocar o forró pé de serra. A evolução está aí para todos. E se o forró não se reinventasse, iria acabar. Pois é isso que acontece com tudo que não se reinventa. Isso quem falou foi Leonardo Vieira. Mas essa treta entre o forró não é de hoje. Esse atrito entre as novas evoluções que vem surgindo no longo dos tempos. Lá atrás, no ano de 1994, o G-Show, um programa que é da Rede Globo, fez uma reportagem justamente sobre isso. Sobre o forró de triângulos, a bomba e sanfona. E o novo forró que Emanuel Gugel vinha, digamos que, criando. E eu vou mostrar um pouco dessa reportagem para vocês verem que sempre existiu esse atrito. E sempre vai existir, cara. Toda vez que alguma coisa for mudar, vai existir esse tipo de coisa. Vamos ver. O avanço tecnológico sempre sacudiu o mundo da música. Até mesmo o mundo do forró. O forró tradicional se confronta com o forró eletrônico. Renata Seribeli, nossa enviada especial do Ceará, só para você invadir este mundo do rastapé. Olha só. Não tem nada que defina melhor o Nordeste do que a sua música. Vem aqui para o Ceará. Vem aqui para a Fortaleza. Pode mostrar a paisagem, os turistas, essa luz maravilhosa. Mas se não vier junto, esse ritmo arretado... Ninguém vai entender o sentimento que move, mexe e remexe o povo daqui. E Fortaleza é um caso à parte. A cidade, que vem tendo um crescimento rápido nos últimos tempos, está refletindo essa transformação na sua música. O forró também ganhou um ritmo mais acelerado. Ficou eletrônico. E já fez aparecer por aqui, nos últimos três anos, mais de 150 bandas. O Azeitona, do Grupo Asa Branca, tem 43 anos de forró. E não está gostando dessa ideia do forró moderno, não, eletrônico. Não, não, pelo seguinte, porque eu me criei ouvindo o saudoso Luiz Gonzaga tocar com a sanfona, um zabumba, que é isso aqui, e um triângulo. Para complementar, botava um pandelinho, botava um agogô. E hoje em dia, esse pessoal quer modificar, quer botar guitarra, botar essas coisas, bateria, que não é o forró. Que, para mim, o legítimo é isso aí. A gente pegar aqui, bata um baião aí, menino. Três sanfonas, duas guitarras, dois baixos, dois bateristas, um saque e três vocais. Bom, já deu para perceber a diferença de uma banda de forró para o tradicional trio de forrozeiros, né? Para que tanta gente? Olha, é porque nós trabalhamos em processo de revezamento durante cinco horas de forró sem intervalo. Agora, cadê o zabumba? Cadê o triângulo? Ah, isso aí não existe aqui na banda. Aqui é guitarra, contrabaixo, bateria e o sax. Por quê, hein? Porque é um forró moderno, um forró bem para frente, né? Um forró progressivo, né? Podemos dizer assim. Já vem montada em seu alazão. A banda Márcia Cruz com Leite já vendeu 250 mil cópias. Acabou de gravar seu quarto LP. É precursor desse forró eletrônico, que já começa a ser chamado de Oxente Music. Concorrência declarada ao Axé Music da Bahia. Forró mesmo é um conjunto de ritmos. Por exemplo, é o xode. Esse é o xode. Aí é o baião. Quer dizer, tudo isso aí forma o forró. Entendeu? Se aquilo não chama forró, como é que chama? Aquilo ali, eles já sabem o nome que dão. Eu não dou o nome de forró, não. Como é que é? Mancadaria que eles usam muito. Muitas percussões. Aí vira baderna. É uma baderna? Não, acho que não. É um forró gostoso de se dançar. É uma pena que quem poderia dar a palavra final nessa história não está mais entre a gente. O que o Luiz Gonzaga ia achar disso, hein? Acho que ele ia gostar muito. Por quê? Ele está dando uma continuidade. Continuidade é o trabalho que ele já vinha fazendo há muito tempo, né? Ele está triste lá em cima. Se existisse aquela... Não, se ele descesse da terra, ele ia fazer muita coisa. Porque ele morria... Ele morria de novo triste. E ver o forró dele estar desse jeito. Tem espaço para todos, gente. O que importa é que o forró seja bom mesmo de dançar. E aí, qual a sua opinião sobre esse caso? Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, aquele cantor falando justamente que... Que o que o Manuel Gugel estava criando não era forró. Era outra coisa que eles poderiam chamar de que quiser. E que o verdadeiro forró era o forró de Sanfona, Triângulo e Zabumba. Então, assim, esse atrito sempre vai existir. Mas, enfim, deixa aqui nos comentários você. O que é que você acha dessa treta aí de McFly e de DJ Ives. Lembrando a todos vocês que caso o DJ Ives venha se pronunciar, eu vou trazer esse assunto aqui para vocês. Então, por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Obrigado. Obrigado.